Um pouco mais de terra de siena aqui embaixo, esfumaçando aqui com o dedo mesmo. Agora vamos fazer aqui o sol branco, movimentos aqui em círculo, movimentos na horizontal, deixando essa parte aqui do meio sem pintar, onde nós vamos fazer o brilho do sol aqui projetado na água. E vamos preenchendo aqui, essas partes mais finas, recomendo que vocês apontem o lápis. Vamos limpar aqui pessoal, poder tirar o bagaço que fica aqui. Descubra o exato método para você aprender desenho e pintura em poucos dias. Treinamento 100% online, com videoaulas gravadas, tudo passo a passo para qualquer iniciante aprender do zero. Não precisa ter dom, clique aqui no link abaixo desse vídeo e confira mais detalhes. Se inscreva em nosso canal e deixe seu joinha nesse vídeo também. Valeu pessoal!